Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta sexta-feira, pra gente lamentar o empate do Santos com o Sport, agora há pouco, na Vila Belmiro, em 1x1. Santos poderia ter ficado com o título do primeiro turno se tivesse vencido. Empatou? Corre o risco ainda de perder. Por quê? Porque o Sport ainda pode ultrapassar o Santos em um ponto, desde que ele vença suas duas partidas finais, tá? Mas ainda, obviamente, dá pro Santos ser campeão no primeiro turno. Mas ficou aquele sabor de derrota, né? Como falou o Pituca na entrevista do pós-jogo, esse empate em 1x1 na Vila Belmiro. Vila Belmiro que recebeu 13.629 torcedores. Ótimo público. É o que cabe. É o que cabe. É isso que tem que fazer. É o que cabe? Então vamos colocar todo mundo lá. A renda foi de quase 610 mil reais, tá? Mas ficou um gostinho amargo na boca do torcedor Santista, infelizmente. Vamos falar sobre isso, sobre esse time molenga que não conseguiu vencer o Sport. Mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, tá bom? Se inscrevam no canal, dêem um like e ativem o sininho pra vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, então é isso. O Santos parou nos 29 pontos, tá? Perdão, nos 34 pontos. 29 tem o Sport. O Santos tem 34 em 19 jogos. Acabou o primeiro turno. O Sport tem 29 em 17. Faltam mais dois jogos. Se ele fizer os seis pontos, ele chega a 35 pontos e ganha o primeiro turno. O Sport tem dois jogos a fazer. Foram adiados contra o Operário, em casa, e contra o CRB, fora de casa. Se ele fizer uma vitória e empatar um jogo, um empate em um desses dois jogos, pra ficar mais fácil, um empate em um desses dois jogos, o Santos já termina o primeiro turno na frente. Por que é importante terminar o primeiro turno na frente? Do ponto de vista espiritual, anímico, tá? Porque o campeão do primeiro turno, que eu contei pra vocês no vídeo de ontem, inclusive, desde 2006, quando pontos corridos começaram a ser jogados, disputados na Série B, foram 18 campeonatos. Em 15 oportunidades, o campeão do primeiro turno subiu. Subiu. Ou seja, em 83,3% das vezes. Então, ganhar o primeiro turno é importante. Não apenas pra dizer, olha, pô, ganhei o primeiro turno, pô, joguei legal, tal, blá, blá, mas matematicamente, a história mostra isso, tá? Mas o Santos, infelizmente, não conseguiu fazer a vitória. Não conseguiu. Saiu na frente com o gol do Guilherme. Saiu na frente, mas o time recuou demais. E acabou não suportando a pressão do esporte. E, num vacilo, acabou saindo uma penalidade bem marcada. O Jair tava com o braço pra trás, de repente ele põe pra frente, a bola bate no braço dele. E acaba saindo o gol do empate da equipe do esporte. Uma pena, uma pena. Repito, sai aquele gosto de amargo na boca do torcedor. Porque o Santos comportou-se de maneira covarde em campo. Foi um time molenga. Tava jogando em casa. Vejam só os números. O Santos teve 46% de pós-bola. O esporte teve 54%. Ou seja, o Santos optou por jogar no contra-ataque. Ah, Xormani, mas é que o Santos fez um gol e aí recua pra explorar o contra-ataque. Isso é tática de técnico brasileiro. Técnico retranqueiro. A maldita escola italiana que está a contaminar a escola de técnicos do Brasil desde 1982. Faz um gol recua. Faz um gol recua pra contra-ataque. Não. Faz um gol, continua na frente. Faz um gol... Eu tô jogando em casa, gente. Eu tenho a maior folha de pagamento da Série B. Eu tenho a maior camisa da Série B. Eu tenho uma das maiores torcidas. A maior torcida da Série B. E uma das maiores do Brasil. Eu tenho um elenco muito melhor que o do esporte. Por que que eu vou fazer um gol em casa e vou recuar? Porque aí isso tem a ver com o treinador. Ele opta por isso. Tem dado certo? Tem. O Santos não perde, por exemplo, nove jogos. Cinco vitórias e quatro empates. Tá bom? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que o Santos poderia ter nove jogos de vencibilidade com dois empates e sete vitórias. Só que o time é incapaz de se posicionar como o dono do jogo. Seja onde for. Na vila, fora. Se o adversário oferece um pouco mais de resistência, o Santos, ele claudica. Quando pega um Coritiba da vida, quando pega um Brusque da vida, um Guarani da vida, na Vila Domino, goleia. Agora, quando pega um time um pouco melhor, tem dificuldade. Vocês vão ver quanto o Novo Horizontino, o segundo turno na Vila Domino. Vai ser ó. Ó. Porque o Novo Horizontino sabe jogar. Sabe jogar. E o Santos tem muita dificuldade contra times desse patamar. Contra times desse patamar. Novo Horizontino. Entendeu? Esporte. América. Goiás. O Santos tem dificuldades. Entendeu? Então, o Santos tem que aprender a jogar se impondo do começo ao fim do jogo. Mas não é essa mentalidade, mentalidade defensiva retranqueira de treinador brasileiro. Que começou tudo por conta daquela maldita vitória da Itália sobre o Brasil em 82 e Sarriá. O Brasil jogava até então sempre pra frente. Aí, perdeu aquele jogo lá em 82. Aquela seleção maravilhosa. O que aconteceu? Os caras falavam. Pô, vamos jogar sempre assim. Que nem fez a Itália. Faz um gol, se retranca e tenta explorar o contra-ataque. E o nosso futebol, que sempre foi um futebol ofensivo, vistoso, foi pro saco. Foi pro saco. Entendeu? Acabou. Então, agora é essa mentalidade que peneia o futebol brasileiro. Que, aliás, é a mentalidade do Abel Ferreira no Palmeiras também. Então, se o Abel um dia foi dirigir a seleção brasileira, se preparem. Vai ser assim. Vai ser sofrimento. Pode ser campeão? Claro, pode. Ele tem mostrado isso no Palmeiras. O Palmeiras joga assim também. Se resguardando, fechadinho, econômico, jogando pro gasto, contra-ataque. Hoje, não é capaz de ter um futebol, o Palmeiras ou o Santos, como o Santos teve na época do São Paolo e, por exemplo, o Flamengo na época do Jorge Jesus. Entendeu? Então, essa mentalidade, mentalidade retranqueira de garantir resultado impede que você ganhe em jogos. Pô, faz um a zero como fez contra o Sport. Continua em cima, gente. Continua em cima. Avança as linhas. Faz a marcação, pressão na saída de bola dos caras. Ah, seu Mano, mas aí, pô, cansa. Claro que cansa. Não treina. Não treina. Não treina. Abre o bico. A língua vai pra fora. Vira uma gravata. Por que não tem caixa? Por que não treina? E o presidente do Santos aceita essa situação passivamente. O Paulo Brax, que não sei o que ele faz na Vila Belmiro, o omisso, também não fala nada. E o Galo, e nada, é a mesma coisa também. Mas eu esperava mais o tal do Galo. Do Galo eu não espero nada. Do Paulo Brax eu esperava um pouco mais. E do Marcelo Teixeira eu esperava que ele fosse mais enérgico. Carilho, é o seguinte, cara. Você é funcionário do Santos. Você é funcionário do Santos. Você vai treinar o Santos duas vezes por dia. Duas vezes por dia. Veja o que acontece com o Juliano. Ele se lesiona toda hora. Por quê? Porque ele é mal preparado fisicamente. Ele precisava de um treino melhor. Pra ele ganhar um pouco mais de consistência física, muscular. Pra evitar lesões toda hora. Mas o treino é igual pra todo mundo. Não pode ser igual pra todo mundo. O Juliano requer uma atenção especial. Porque ele é um jogador importante. E vive machucado. Porque ele é frágil. Ele é meio parrudinho. Parece que ele é forte. Não é, não é. É uma porcelona chinesa. Bonito por fora, mas por dentro. Entendeu? Deixa a desejar. Entendeu? Então ele precisava de um treinamento especial. Uma alimentação mais adequada. Como é que é? O pessoal tá fazendo tudo isso lá no Santos? Eu não sei. Porque um jogador que nem ele não pode contundir tanto desse jeito. A sua mãe, ele não conhece ela assim também. É porque aqui no Brasil é tudo assim, meu companheiro. A gente fica aí garganteando. Temos os melhores médicos. Temos os melhores preparadores físicos. Temos os melhores físicos. Temos nada. Jogador vindo machucado aqui. Difícilmente você vê jogador encostado na Europa. Ah, joga menos lá. Não joga tão menos assim. Não joga tão menos assim. E o Santos tem uma competição só esse ano. Duas. Teve o Campeonato Paulista e agora só tem o Campeonato Brasileiro. Na Série B. Então, gente, pô, precisa trabalhar mais. Precisa trabalhar mais. Precisa treinar mais. Precisa treinar mais. Precisa variar a mentalidade. A postura em campo. Pô, fez 1x0. Pô, vai e se lança pra frente. Pressiona os caras. Faz 2x0. Continua. Faz 3x0. 4x0. Aí você recua. Aí você tira o pé. Tá 4x0. Agora, não. O que acontece? Fez 1x0. Recuou. Pra tentar o contra-ataque. Trouxe o Sport. O Sport não criou muitas chances. Tanto que o Santos finalizou 21 vezes. E o Sport finalizou só 10. Porque o Santos tava fechadinho. Mas você sempre correu o risco. Correu o risco e saiu o pênalti. Entendeu? Então, outra coisa. O Santos precisa de um meia. O Serginho hoje, que foi o substituto do Jean, não jogou bem. Até pedi pra vocês ontem. Pô, rapaziada. Vamos dar uma força aí pro Serginho. Vamos apoiar o menino. Mas quando ele não joga bem, não tem outro cara. Ele pode ser o terceiro reserva. O Santos precisa de um jogador pra essa posição. Precisa. Já que o Juliano vive machucado, ele precisa ter um outro cara. Agora fica enchendo de contratação de jogador liberada. E o meia? E o Peck? Precisa também. Precisa também. Tá? Pessoal, é isso aí. Vamos curtir esse resto de sexta-feira aí. Vamos torcer pra que o Santos comece o segundo turno jogando contra o Paissandu. O novo horizontino foi lá e ganhou 3x1, hein? 3x1. O Santos vai fora de casa, ele se contenta com o empate com o Vila Nova, com o CRB. Ele fica super satisfeito com essas coisas. Vamos ver como é que o Santos vai começar o segundo turno contra o Paissandu fora de casa. Tem que ganhar. Tem que jogar se impondo. Não pode ser esse molenga que foi hoje. Culpa dos jogadores também, claro. E da mentalidade do treinador, que não é nada boa. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.